E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu irei mostrar como eu fiz essa capinha e como você também pode fazer aí para o seu celular. No caso eu utilizei a caneta 3D, que é uma caneta que eu importei na loja Banggood, tá? E você pode estar acessando o link caso você queira adquirir na descrição do vídeo. No mais pessoal, você vai necessitar aí do seu smartphone, é claro. Eu irei usar como exemplo aqui o iPhone 7, tá? Porém você pode utilizar outro aí. Primeiramente pessoal, você vai ter que fazer aqui o desenho do seu aparelho. Coloca o seu celular em cima de uma folha de papel, tá? E faça o contorno, igual eu fiz aqui, ó. E você tem que deixar as aberturas do aparelho, tá? No caso aqui, se tivesse um alto-falante, você teria que fazer aqui para deixar o buraco do alto-falante. No caso, ó, basta você virar o seu aparelho assim, ó, com a tela virada para baixo e fazer o desenho conforme a localização aqui. Depois que você desenhou aqui, fez todos os furos, aqui atrás você pode fazer o desenho que você queira. Eu irei fazer aqui a maçã e também, ó, eu fiz um F, que é a primeira inicial aqui do meu nome. Coloque o desenho em cima de uma mesa ou então de um papelão. Estou utilizando uma caixa que eu irei adiantar um pouco o vídeo porque demora bastante, tá? Até você preencher tudo aqui. Devem vir laupar aqui o aparelho com um plástico fino, ó, para não ter contato aqui diretamente com o aparelho. Devem vir laupar aqui o aparelho com plástico fino, ó, para não ter contato aqui diretamente com o aparelho, tá? O filamento. Posicione aqui, pessoal, ó, bem no centro, tá? Ó, da câmera. Ficou legal aqui, beleza? Beleza. Segure bem firme aqui para não escorregar. E aí, muitas pessoas pediram aí para estar fazendo uma capinha e essa foi a forma mais fácil que eu encontrei para estar fazendo. No caso, é uma capinha bem rústica mesmo. No mais, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, clique em gostei, compartilhem o vídeo e valeu!